Aquele jeitão clínico tá de volta pra quebrar tudo Se prepara, tá, amiga? Só música bobada, só corro Ele tem que ser do manetegito, tá? É o clínico, neguinho, é o retorno Peito a bandeira, atura ou surta, tá? Vamos começar daquele jeitão Fica à vontade É o terror da facuna DJ Denilson Neguinho Rodos a menor DJ Denilson Pega o erro das fiscosas Pega o erro das fiscosas As piranha se amar É o terror da facuna É o terror da facuna Papai que manda DJ Denilson O clínico É o terror da facuna Tá ligado, não? Tá ligado, não? Ou tá sem internet comédia É o terror da facuna DJ Denilson Escutou esse nome aí? Ha! É o terror da facuna Vale do editor Diretamente do laboratório É o terror da facuna Vamos começar, hein? É o terror da facuna 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 Eu também tô em alguém Eu também tô em uma voz É o terror da facuna Todos osaltetores É a minha voz Perdão Pega forte, quer pichar pra vagabundo Vamos ver nossa filha da puta Vamos ver nossa filha da puta Terra do bacalhão Salpica, ó De quatão, de quatão De quatão, de quatão Para na posição Vai caralhão De quatão, de quatão De quatão, de quatão Para na posição Vai na terra da cantação É o teu mão da babuna Boletona para a palma Sem amor, sem carim E muito menos saudade O menor pega certinho Te deixa com mais vontade Quer provar da sacanagem? Vem que nós te proporciona Mas com uma condição, por favor, só não se apaixona Brotou, sentou, se amarrou Pediu pra voltar na base O que? Tua vez já foi amor Beijo da tropa do Zaf Dois Antô se amarrou, dizendo que virou vício Beijo da tropa do Skrini Beijo da tropa do índio 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 U3 Pra voltar na massa É pra cá Arriga conta gente um vídeo pra voltar na massa um vídeo pra voltar na massa Olha isso é VT Dante, não é o Zé Ocuro Vambora, vambora, hein O familiar de ouro Se é o pique, né, gang Chama aquela viva Vem mole, vem mole, vem mole Vem mole, vem mole Pode ser quatro, amiga Ela só da batida do topo xereca Com o povo quebrando, cê tá balançando Ela só da batida do topo xereca Mas ela trava com a xereca, hein Vem, vem, vem Vem, vem, vem Desce no macetinho, vai, amiga Vem, toma Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Toma piranha Vai cavalgando por cima da filha Vai, mole Tá na minha bucetão Toma, toma, toma 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 Oh, que alí, cara Olha que alí que alí, cara Alô, Renatinha Tretar Toma, toma Eu dou surra de xereca e toda costa de piroca Eu dou surra de xereca e toda costa de piroca Toma, toma Toma, toma Chama a tropa toda, hein Vambora, vambora Vambora Hoje você vai querer a tropa do Egito Esse é o pique Vai 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 Olha Luf due Você Desenorme Mais É Vai Mantendo a postura Mas sei que tu tá Querendo Tu tá mantendo a postura Mas sei que tu tá querendo Todo mundo já percebeu Só você que tá se fazendo Todo mundo já percebeu Só você que tá se fazendo Tá se fazendo Tá se fazendo Todo mundo já percebeu Só você que tá se fazendo Tá se fazendo Tá se fazendo Todo mundo já percebeu Só você que tá se fazendo Mas tu criou esse desejo Vendo tua amiga gemendo Tu criou esse desejo Vendo sua amiga gemendo Ela trava a xereca por cima da pica Ela de lado você tava vendo Eu sacado, 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 você tava vendo Ela de quarto você tava vendo Ela de lado você tava vendo Eu sacado, 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 você tava vendo Agora vem com essa que tá me querendo Então tu pode vir, que nós dois vai vir, fudu Travou, fudeu Fudeu, fudeu, ó fudeu, ó fudeu Arralho, toma, ó fudeu, ó fudeu, ó fudeu Toma a retada do to Fudeu, ó fudeu, ó fudeu, ó fudeu, ó fudeu Vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou Vai no bico, na parede, vai de quato, vai no chão Consegue, segue arrasta-sa puta lá pra casa em construção Não tinha ventilador, vir minha blusa de colchão É desse jeito que eu gosto Vai tomar pau cuba Vai tomar pau cuba Vai tomar palco concreto dentro do teu bucetão Se for que se for da porra toda, eu gosto muito pra caralho Puta, puta que pariu, puta, puta que pariu Arrastei ela pra base e os amigos invadiu Não tem nem ventilador, vou fazer a blusa de colchão Enquanto a equipe toca, tu tomando, tu tomando, tu tomando Oi, tu tomando, oi, tu tomando, oi, tu tomando, oi, tu tomando Nem eu sinto a hit, mano Caralho, vem dos amigas aí, pô, eu trabalho nesse toland Então vem, vem, te pôr o armoni no corpo, ou tu prefere lacoche Te pôr o armoni no corpo, ou tu prefere lacoche Chama o colher no conjunto, pra copinar cabe a coque Ela não pode ver os amigos, passa jogando, dá um sorriso Isso que é foda, ela se envolve, ninguém me para surfando na moda Isso que é foda, ela se envolve, ninguém me para surfando na moda Doa garrajada na cinta, chama no vulgo e não puxa camisa Hoje é teu dia de sorte, vai começar a puta Toma Vou no chão, fico de fato, vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de fato A minha mãe solteira no chão Faz essa xereca de paque de diversão Vai, faz essa xereca de paque de diversão Faz essa xereca de paque de diversão Vai, faz essa xereca de paque de diversão Cê tá bom batido, tu cê vê que tem milhão Vai, tenta puta pros amigos, tu cê vê que tem milhão Terra do Indy 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 Toca do Indy, 2.0, não tem flechada só tem meia dúzia Esqueia que troca, tiro de dia, ainda com as piranha depois Sertão do Pará, que não falta água, pelo contrário, tá sobrando hoje Enche as piranha, planta no chapa, pra se envolver com os amigos do forte Forte, forte, só piranha, essa rona groca vai ter que mamar Hoje tu foge na roca do Indy, hoje tu dá no sertão do Pará Forte, forte, só piranha, essa rona groca vai ter que mamar Hoje tu foge na roca do Indy, hoje tu dá no sertão do Pará É de acrílico, bebê, quer dar uma olhada pra tu ver Meu pentão de goiabada, relíquia do Silvio Fode, forte, só piranha, essa rona groca vai ter que mamar Hoje tu foge na roca do Indy, hoje tu dá no sertão do Pará Só os amigos que pulam lá dentro, porra O Família Bolívia, São Pique do Rex Vem que vem, mulher A família é chapa marte, sapado peixe embarcado A família é chapa marte, sapado peixe embarcado É vários benders na pista, e o mano já deu o papo Metade final de ano, é vermelho a costa barra É vários benders na pista, e o mano já deu o papo Atura ou surta? Não adianta, é vermelho a costa barra Tu atar a roupa de guerra, tu atar a avançar com as fodas O ré que cedeu o papo, terra agora é terra nova Quenteco ficou peidado, quando nós brotamos tudo Terceiro correr o bem, tu sapo quebando Mano, Índio, troca o pente, quer cargar churu Troca, troca, plica, tô te vendo, já é rede Miralese O fuzil do mano 2, te acerta atrás da parede Troca, plica, tô te vendo, já é rede Miralese O fuzil do mano 2, te acerta atrás da parede Tá roca, roca do Iti, só gå aqui o só melhor Tumba, tumba, tomba, tomba, tomba tretã Eu dou-do-do-suma de xerique, tudo na coça de piroca Eu dou-funded o xerique, tudo na coça de piroca Aqui na Coronel, vem da patroa Vem, vem! Vamo nessa baby? Vão bora! Vamo nessa, amarela. Vamo na galera que gosta de peru pequeno... Vem, vem que vem! Vamo vó. Vem... vem, vem! Vem da patroa. Vamo nessa, amarela. Diferente dos iguais, seu caminhão de paz tudo que o branco não fez o seu pretinho faz Diferente dos iguais seu caminhão de paz Tudo que o branco não fez, o seu pretinho faz E é um gostosão daqui Com raiva, com raiva, com raiva, ela diz que não Depois ela senta de novo, repete porque é bom Se apaixona porque é gostoso Com raiva, ela diz que não Depois ela senta de novo, repete porque é bom Se apaixona porque é gostoso Com raiva, ela diz que não Depois ela senta de novo, repete porque é bom Se apaixona porque é gostoso A como é que ela vem, a como é que ela tá? A como é que ela vem, a como é que ela tá? Aquele pique, mulher! Se apaixona por... Uuuuh! A como é que ela vem, a como é que ela tá? Se apaixona por que é gostoso! Se é um pique negito na Holanda, fica à vontade! Vem fudendo chiba! Ei, sou puto! 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 Olha como é que ela vem! Quando a troca da tropa passa na bala, ela para de quarto chamando atenção! Ela bota, ela bota a mãozinha na equipe, parando tudo, só sentadão! Olha pra trás, empina esse rabo, joga o cabelo, toma todão! Chama meu fogo de puta e marrento, desse jeitinho vou pegar beladão! Ei, sou puto! 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 Ei, ei! Caralho, que beatzinho gostoso, viado! Vou dar até o malu do salve lá pro Detora! Tomo junto a tropa de Cuiabá! Valeu toda a tropinha também de Rio de Fora! Sempre tá no baile do Egito! Fica à vontade! Valeu, Louquinha! Vamo que vamo, vamo que vamo! Vamo que vamo, vamo que vamo! Vai tomando! Com a sedutora vai rolar a sacaná! Vai tomando devagarinho, vai devagarinho pra não machucar! Vai tomando devagarinho, vai devagarinho pra não machucar! Cê tá sem parar, vai na vinha seca sem parar! Vai tomando devagarinho, vai devagarinho pra não machucar! Com a sedutora vai rolar a sacaná! Com a sedutora vai rolar a sacaná! Vamo, bagulho! Bate quanto agora? Ajoelha! Toma! Ajoelha! 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 Fabiquim! Eu sou puto! Ajoelha! Fabiquim! Ajoelha! Fabiquim! Ajoelha! Fabiquim! Fabi! Fabi! Vamo nessa, hein! Tira a dela pra botar na outra! Tira a da outra pra botar nela! Tira a dela pra botar na outra! Não se prepara! Vai botar nela! Car arralho! Nilceiga e ele é solteira e vai de quatro! Vai de quatro! Butter manif! Butter manif! Butter manif! Butter manif! Francisco! Super manif! Vai tomar du', vai tomar du' Vai tomar du', vai tomar du, vai tomar du' dentro da Cliente Nao nem cobra nem passagem Lácoa ela gosta dos homi mau Ela gosta dos homi mau Ela sobe e a jua de dentro e vem pro Egito pra sentar no pau Ela gosta dos homi mau Gosta dos homi mau Ela sobe a joia de canto e vem pro Egito pra sentar no pau Vai tomar ele, vai tomar ele, vai tomar ele, vai tomar ele Oi Daniel C tá arritmar Vamos nessa Vai tomar ele, vai tomar ele, vai tomar ele Vai ser sonho colocadinho Oi Daniel C tá te colocando Vai ser só colocadinha, um var novinha que empinadinha Fica tranquila, só metadinha, pouco carinho não vou machucar Vai ser só colocadinha, um var novinha que empinadinha Fica tranquila, só metadinha, pouco carinho não vou machucar Vai ser só colocadinha Colo, 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 colo Sente a potência da porra Tomando novinha Seja bem-vindo esse tom Diferente dos iguais DJ Denilson tá tocando, mandou uma ingireta Então vem, então vem pra cá, rebolar com seus colegas Jogando a xereca, xereca, catcheca Tem embaixo com as colegas Você vai tentar, vai quicar, rebolar, se acabar Vai falar pra todo mundo que o Egito tá que tá Vai falar pra todo mundo que o chapadão tá que tá Então não tá, então não tá Então não tá aí, então não tá Do que ele tá, então não tá, então não tá Mas suca, mas suca, mas suca, mas suca, mas suca Faz o olho a prabe bem Hoje em dia elas tão mais sagaz com os homens Sabe por que vinhão? Hoje elas nem te comem, te bloqueiam Hoje elas to cancelando o CPF Caralho é foda Ela é do tipo de mina que fecha contigo no escuro no claro Com dinheiro e sem dinheiro ela não te abandona, fica do teu lado Fecha contigo no tia tete, mas se vacila, esquece Não é só foto do zap dela que desaparece Ela não bloqueia, ela cancela o CPF Ela não bloqueia, ela cancela o CPF Ela aprendeu a dar valor, principalmente pra quem é Ela não bloqueia, ela cancela o CPF Ela não bloqueia, ela cancela o CPF Ela aprendeu a dar valor, somente pra quem é Ela não bloqueia, ela cancela o CPF Ela aprendeu a dar valor, somente pra quem merece O trajador de Hugo Eu sou o boss de fuzil fazendo a roda, quando eu passo ela já fala Esse aí é o dois roda, que você quer foder, vou te mostrar como taca foda Quer se envolver? Pode vir que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer saber quem é o cara que tá passando com a tropa De Hugo Boss e de Lacoste Do jeito que elas gostam Quer saber quem é o índio? Sabe o vulgo na pistola Quer saber quem é o gaúcho? Sabe o vulgo na pistola Quer saber quem é o gino? Sabe o vulgo na pistola No baile do Egito Ô moleque marola No baile do Egito Ô moleque marola Quer saber quem é o titi? Sabe o vulgo na pistola Quer saber quem é o radinho? Sabe o vulgo na pistola É de acrílico, baby Quer dar uma olhada pra tu vir Meu pentão de goiabada Relíquia do CV Pentão de goiabada Relíquia do CV É de acrílico, baby Quer dar uma olhada pra tu vir Pentão de goiabada Relíquia do CV Pentão de goiabada Relíquia do CV Sabe o vulgo na pistola Quer saber quem é o cara? Sabe o vulgo na pistola Que tá passando com a tropa De o gubóiz e de la pós Do jeitinho que ela gosta Quer saber quem é o vinte? Sabe o vulgo na pistola Caralho, que beatzinho gostoso, viado Senorose Vamo que vamo, vamo que vamo Olha ilhaã, gretinho Esse é o pique Vem pra sotação, quem? 26AS 26AS Bate até neurose, por isso com a amiga dela Hoje foi chapadão, o mano índio é pinchado Lá é várias que conhecem Se bobear já até fez um CPF O gaúcho é pinchado, lá é várias que conhecem O China é pinchado, o Tite é pinchado Ratinho é pinchado, lá é várias que conhecem Se bobear já até fez um CPF Se bobear já até fez um CPF O baile do Egito, joga xéreca pra top No baile do Egito, vem jogando, moleque Xéreca pra top Vem com o fogo na flecha do índio, cavocando dentro de você Vem com o fogo na flecha do índio, cavocando dentro de você Vem com a tropa no chá A mais pedida, porra Tem que tocar O bobear O boleto, o boleto, o solta o tambor Aralho, chapadão Olha como é que ela dá Ela deu mariguá, ela deu mariguá, ela deu mariguá, ela deu mariguá, eu no bico do acá Ela é muito doida, ela é muito doida, ela é muito doida, ela é muito doida, ela é muito doida Tô velho Vem jogando a xéreca, a tropa do índio tá passando Vem jogando a xéreca, a tropa do índio tá passando A como é que ela vem, a como é que ela tá Tô organizado, todo mundo A como é que ela vem, a como é que ela tá A como é que ela vem, a como é que ela tá A mão solteira vai te enquadrão Tequatrão, é padrão Tequatrão, é padrão As piranhas se amarram As piranhas se amarram As piranhas se amarram Ticoatão 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 Na sequência da votação Ticoatão 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 Na sequência da votação Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha Que ela fica Ticoatão Na sequência da votação Ticoatão Ticoatão Na sequência da votação Ticoatão Na sequência da votação Dica, dica, dica Aquele gitolante Olha a tropa do Zap Fecha de rico Aquele pique Não sabe pra tropa da Rocinha A bola Seu pique Aola festa de rico De bandido milionário Do bem sucedido e ela gosta Pau caralho, vai ter gold Vai ter bag, por canais e até É gingosa nas convocações Quente, gosta muito de piroca O índio que arriou Nas caixas de bico verde O gaúcho já falou As piranhas se amaram Diz que fecha tá presente Aqui só novinha quente Claro que nó deixa forte Todas as nossas clientes Então senta, senta pra bandido Joga, joga aí pro crime O índio vai te comer, caralho Dá onda, senta, senta pra bandido Joga, joga aí pro crime Mano, o índio não é nove Ela só arrebenta e escreveu O gaúcho nem é novela, só arrebenta com a sereca Quer viver o romance? Vai ver filme no cinema O China não é novela, mano, o titi vela O ratinho não é novela, só arrebenta com a sereca Quer viver o romance? Vai ver filme no cinema Quer viver o romance? Vai ver filme no cinema Certa pra quem te machuca, pra aquele que te fode bem Certa pro merda, pro meu mano índio e pro gaúcho também Certa pro meu mano China, roubando o titi também Certa pro mano ratinho e pro tênis também Quer viver o romance? Vai ver filme no cinema Quer viver o romance? Vai ver filme no cinema Eu fui feita de otária, quando quis dar amor Hoje eu sou de raça, porcaria me abraçou Eu só quero homem, se for pra matar o tesão Terra amatói, é fudetão Terra amatói, é fudetão Terra amatói, é fudetão Egito, Holândia No quintal de casa Papai que manda Gravou bonitinho?